Dor de cabeça. Vamos lá, só tá a cabeçona aqui no vídeo. Vata, dois pontos. Alfinetada. Cigana. Pode ser um pouco também com a sensação que a pessoa vai dizer tipo, máquina de furar. Mas isso já é uma mistura de vata e pita. Ok? Então, alfinetada, cigana, no ponto de vista de que uma hora é aqui, outra hora é aqui. Muitas vezes você faz assim, ponta. Ok? Tipo, uma hora dói aqui, outra hora dói ali. Ok? E horários indefinidos, a princípio. Mas, pode ser que tenha uma certa preferência pelo horário da tarde ou horário da madrugada. Alta madrugada. Ok? Uma preferência, mas não necessariamente um critério. Pode também ser qualquer hora. Ok? Mas se a pessoa falar, é sempre de manhã, aí você suspeita. Tá? Essa dor de cabeça vai estar associada a outras vaticias, pé e mão gelado e etc. Ok? Pele seca e outros sinais. Aqui o nosso foco não é descrever a vaticia como um todo, mas... Dor de cabeça, pita. Martelada na região da têmpora, na região do olho. Principalmente essa parte que a gente põe óculos de natação, máscara de mergulhar. Ok? Toda essa área que uma máscara de mergulhar encosta é a área de preferência. Pode ser um pouco mais aqui na testa também. Mas ainda assim, é que é o lugar onde o silicone da máscara cobre. Ok? Ela tem uma sensação de pancada. Ok? Muito nítida. Ela não é tipo uma pancada que demora entre uma pancada e outra. É como se uma pessoa estivesse martelando um negócio. Pou! 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 Vai ter preferência para acontecer quando você está com fome. Quando você está a partir de 10 da manhã, 11 da manhã, 9 da manhã, etc. A partir dali já acontece. E mesma coisa de noite. 9, 10, 11 da noite. Pode ser até uma, duas a MPM, mas essa dor de cabeça tende a acontecer um pouco mais no início do calor. Vai esquentando, a pessoa fica com calor e ela começa a ficar com dor de cabeça. Ok? Vai estar associado a situações de irritação também. De briga, de conflito. Porque a dor de cabeça vata, no geral, não tem muito a ver com ansiedade. Até pode ter, mas no caso da dos pitas, é evidente. Tipo, brigou com alguém, puta, fiquei com dor de cabeça de ter brigado. Ok? É uma consequência muito frequente, muito palpável, muito perceptível. Tá? Essa dor de cabeça, ela também pode acontecer, e já não é tão um negócio simples de observar, na fase pita da digestão. Isso significa, depois que você comeu, você se sente pesada. Pesada e com a boca cheia de água, cheia de saliva. Ok? Se você for ver, gato, assim que come, começa a se lamber. Toma banho. Tá? Então, enquanto isso está acontecendo, pode ser que isso seja dez minutos, meia hora, duas horas, depende do quanto você comeu, etc. Então, você está pesado e úmido. Cafa. Ok? Depois disso, se você observar atentamente, essa região aqui do nariz, essa região do olho, essa região daqui da maçã, do rosto, você pode perceber que você, ou aqui na região do pescoço também, dá para perceber que o teu corpo fica um pouco mais quente nessas áreas, depois de ter saído dessa fase cafa da digestão. Ok? Então, a fase pita da digestão, suponha que você almoçou, você ficou algo em torno de uma hora a duas horas na fase cafa, a próxima uma, duas horas, no geral, é a fase pita da digestão. E ela, digamos assim, o que você sabe que é fácil de identificar? Se você não consegue identificar o calor com muita clareza, você identifica que você se levanta com mais facilidade. Você já não sente mais tão pesado, o corpo está, digamos assim, mais leve. Ok? Ainda não absolutamente mais leve, mas comparativamente leve. Ok? E essa dor de cabeça, ela também pode ser engatilhada por estímulos visuais intensos, no sentido de coisas claras, né? Tipo, saiu para ir almoçar, não saiu de óculos escuro. Calor muito intenso na cabeça. Então, na hora do almoço, o pita sempre tem que, tipo, botar chapéu. E nem é boné, boné não é bom. Tem que ser chapéu mesmo, porque tem que ter espaço entre a cabeça e o chapéu. Boné esquenta a cabeça do pita. Boné é bom para vata. Porque comprime a cabeça, dá, digamos assim, a sensação, você continua aqui, sabe? Tipo, não te abeduziram. Então, assim, qualquer expressão sensorial forte pode dar dor de cabeça, mas no geral. Todos vão servir para vata. Tipo, se chegou em um lugar e está com cheiro de produto de limpeza forte, a dor de cabeça, no geral, vai ser vata e não pita. Ok? Se chegou em um lugar e, eventualmente, está um barulho muito alto, a dor de cabeça vai ser, no geral, vata e não pita. Ok? Todo estímulo sensorial forte pode dar dor de cabeça, mas, no caso dos pitas, meio que essa é a predileta da turma. Sabe, luz forte, na hora do almoço, foi almoçar, saiu com a cabeça desprotegida, com o olho desprotegido, botou o pé na rua, puf, te dor de cabeça. Ok? É, essa dor de cabeça, pita, ela é batata. E dor de cabeça, capa. Recentemente, eu descobri, me contaram, né? Minha professora falou que é pita. Isso daí eu não sabia. Mas capa, já conhecia há mais tempo. Dor de cabeça, capa, como é o que a gente costuma falar. Rindizado. É, atrás da cabeça, a partir dessa parte aqui do cucurucu, de trás, para baixo. Eu, por exemplo, quando eu estou fazendo a estanga e eu dou aquela cambalhota para trás, e no momento que eu dou cambalhota, meio que sai uma sensação de sal e etc. É porque estou com muito capa acumulado, ok? Então, de uma forma mais esquemática, toda essa parte de trás da cabeça é capa. Ok? Toda parte daqui da máscara da frente é pita. Vamos dizer assim, como uma forma de identificação de dor de cabeça. Tá? A dor de cabeça capa é uma dor de cabeça surda. Que ela fica... Ela fica lá há três dias e a pessoa fica levando aquela dor de cabeça, mas ela não tem aquela mesma martelada do pita. Pá, pá, pá. Ok? Essa dor de cabeça, ela tem a tendência a acontecer mais nos horários capas. Que é o início do dia, acabou de acordar, já acorda com essa dor de cabeça, com a cabeça toda entupida, etc. E tal. Tá tudo tão entupido que nem sabe que tá com dor de cabeça. Tipo, tem outros problemas a resolver. Ok? E no início da noite, são os horários onde essa dor de cabeça, via de regra, vai. Tipo, todo dia, seis da tarde, anoitece, tem a dor de cabeça. É uma descrição assim. Tipo, uma dor de cabeça crônica capa. Ok? E logo depois do almoço, logo depois do café da manhã, então, sabe aquele café da manhã que não devia existir na vida do capa, e ele come lá pão com iogurte, Deus me livre, etc. Queijo e lá vai... What not? Ok? Então, do ponto de vista da nossa normose ocidental, dor de cabeça capa tem muito a ver com um café da manhã errado. Dor de cabeça pita tem a ver com o almoço errado. E dor de cabeça vata tem a ver com a não presença do Ayurveda feliz, na hora que ele devia estar. Aí tem dor de cabeça, pressão baixa, acha que, digamos assim, os aliens estão chegando, não os alquimistas. Ok? Quando tá tudo bem com o vata, ele tá... Os alquimistas estão chegando. Quando não tá bem, os aliens estão me devorando. Mas, beleza. Vamos aos tratamentos. Ok? Então, na perspectiva do Ayurveda, não importa se é hemorróida, não importa o que for, você tem que saber se é vata, pita ou capa. Porque se você tratar uma dor de cabeça vata, como você, digamos assim, vai tratar pita, não dá certo se você aumenta a dor de cabeça. A regra básica do Ayurveda é vata, pita e capa tem características, tem atributos que estão transbordando, tão exagerados, sabe? Quando você põe o gasolina no carro, o negócio transborda. E aquilo tá ferrando o sistema. Ok? Então, soluções para dor de cabeça vata. Ayurveda é sempre assim, descreve-se todos os tipos para ter clareza do que é cada uma das coisas e só depois descreve o tratamento, né? Do tipo, eu estudo vata e descrevo o tratamento. Não, você tem que saber tudo antes de saber o que você faz. Ok? Então, dor de cabeça vata, no geral, botar boné vai ajudar. Botar uma faixa na cabeça vai ajudar. Ok? Até botar uma viseira, às vezes, já ajuda. Ok? Então, muitas vezes, o vata pode sair com a cabeça pelada em cima, não tem problema, mas sair com viseira na hora do trabalho é bom. Ok? A dor de cabeça vata, muitas vezes, você fazendo um Nath Chodhana vai passar. Aquele inspira esquerda, inspira direita e volta respiração alternada, etc. Ok? Muitas vezes, para você passar essa dor de cabeça vata, um chá vai ajudar muito. Porque, muitas vezes, isso é o pranavaio, a energia do vata muito na cabeça e pouco para baixo. Ok? Às vezes, você tomar um banho morno, terapias anti-vatas, no geral. Dor de cabeça vata, você cuida cuidando do vata como um todo. Você não precisa, necessariamente, focar na dor de cabeça. Ok? Mas tem um mudra que é muito bom para dor de cabeça vata, que é você fazer... Deus está acima de nós. Você deixa a mão, assim, na cabeça, entrelaçada. Que isso já ajuda a ter peso na cabeça. Isso já é, digamos assim, uma organização energética. Já é uma... Uma coisa que é simples de fazer. E funciona. Um exemplo de chá para vata é sempre a erva doce. Assim, na vida do vata, você faz um travesseiro de erva doce. Você faz um negócio de botar no coração dele, no chá vaso de erva doce. Erva doce, vata, é tipo assim... Ok? Compra de saca. Compra uma tonelada. De pita. Aí, beleza. Na sessão passada, eu acho que a gente falou um pouco dos marmas daqui, né? Do... Desses três pontos em cima da sobrancelha, desses três pontos em cima e embaixo. E é sempre bom usar o anelar e o... Anelar? E o mínimo. Para fazer uma suave massagem aqui na têmpora. Ok? No geral, no filme de Hollywood, a gente vê com o indicador e o médio. Não é bom. Não é assim para fazer. Esses dois dedos, eles são umas cafinhas. Vamos colocar dessa forma. E você pode fazer um movimento suave, no sentido do olho para a orelha. Não é? Não é nem horário, nem antiorário, porque são duas mãos. Então, você fica fazendo um movimento assim, suave. Você pode botar pepino no olho. Todas aquelas coisas que a gente vê nos filmes é para dor de cabeça pita. Ok? Hollywood tem dor de cabeça pita. Vamos colocar dessa forma. Ver se a questão do óculos está apertando. Ver se a lente está adequada. No geral, os pitas usam óculos. Via de regra, eles são meio que os mais que usam óculos. Então, essa questão da visão para o pita é muito importante. E o óculos é assim. Ver se ele não está confortável. Se ele não está pressionando aqui. Qualquer pressãozinha nessa região do pita já gera uma dor de cabeça. Ok? Chá de boldo com erva doce é tudo de bom na vida de uma dor de cabeça pita. Ok? Existem coisas mais loucas, que é passar sândalo na cabeça, etc. Mas, do ponto de vista ocidental, uma das coisas que você pode fazer é pegar um pouquinho de gelo. Lá no freezer do teu trabalho, botar numa trouxinha e ficar passando assim, devagarzinho na cabeça. Isso é ayurvédico, no sentido de que você não está lá congelando o teu neurônio, mas você botar o negócio gelado. Ok? Às vezes, tipo, tomar um banho frio. Principalmente, sempre tomar banho frio, molhar a cabeça antes do almoço, sempre que possível. Encharca, está quente, encharca a cabeça. Para que quando você terminar de comer, o calor ter água para, digamos assim, cozinhar aquela água. Ok? Adverte, tipo, tomar um sorvete de coco antes de almoçar, alguma coisa assim que esfrie a cabeça, tomar o sorvete bem devagar, etc. Ok? Sorvete não é absolutamente proibido no ayurveda. Tá? Mas você tem que saber tomar, tipo, no horário do ayurveda feliz, isso pode ser, etc. Ok? Dor de cabeça capa. Tem um pranayama. Ah, duas pranayamas para pita. O bom é o bramari, aquele do zumbido da abeira. Deixando o ame, fazendo bem burburinho no lado. Se quiser, pode fazer. O. Mas não precisa, pode fazer só a abelhinha, já é de bom tamanho. Ok? E do capa. No geral, tem um pranayama que é muito bom, que é o capalabati. Dependendo de onde você estiver na internet, você vai ver o capalabati sendo abástrica, etc. Mas o capalabati que a gente está dizendo aqui, é o que você faz, tipo, um peteleco com a expiração, de forma que o seu umbigo dê uma batidinha. Então, você faz. E o objetivo disso é o açaí dando peteleco o umbigo lá no estômago. Aí você pode, tipo, fazer cem disso, até cem, três vezes, mas não precisa fazer muito rápido. Ok? A ideia é que isso vai ajudando a digerir o muco do sistema. E o nosso cérebro vai ficando menos, digamos assim, gordo, menos denso. Ok? Sabe quando você pega o gui e você derrete ele e ele fica mais líquido? É mais ou menos essa ideia. Se ele fica muito gordo lá dentro, muito viscoso, você meio que fica com dor de cabeça capa. Aí é um chá de... Ah, e isso também é muito bom para dor de cabeça capa. O wasabi, aquela pimenta japonesa, não tem nada melhor do que para derreter esse muco na cabeça. Das pimentas, a campeã é o wasabi. Então, tipo, botar mais de wasabi na comida, etc. Se quiser, faz um chá de erva doce com wasabi, não tem problema. Ok? Cravo, mastigar cravo é muito bom para essa dor de cabeça. Você sai de casa com dois, três cravos na boca e vai a manhã inteira mastigando eles. Cafinha, do jeito que é, vai fácil a manhã inteira. No final, passou de cinco horas e ele cospe o negócio inteiro ainda. Mas assim, mastigar um cravo de manhã, sabe? Tipo, saiu de casa sem tomar café, né? Etc. Chá de gengibre, chá de capim limão, essas coisas todas para o capa pode ser. Mas não necessariamente precisa tomar chá. Pode ser de ficar mastigando um pedaço de gengibre ou um pedaço de cravo, etc. Então, capa-labate, fazer atividade física, não tomar café da manhã, etc. Aí tem todos os aspectos mais psicoterapêuticos dessas coisas também no sentido de quadros emocionais. Mas porquanto, esse vídeo cabeça do namastê voando está de bom tamanho para esse vídeo do... Andado de cabeça, vamos às dúvidas. Namastê.